Enquanto na vila de Belém tudo era muito quieto, numa humilde estrebaria estava para nascer uma criança muito especial. Nasce uma criança, choro pelo ar, numa noite fria em algum lugar. Filho prometido de um profundo amor, sua mãe o abraça, sente o seu calor. Noite tão especial, ajus cantam a você. Toda a terra em tão calor, foi o primeiro Natal. Tão simples, tão lindo. Silenciosa noite, chora um bebê. Muita alegria, um pequeno ser. Filho tão querido, é revelação. Sua mãe o aquece junto ao coração. Noite tão especial. Anjos cantam a você. Toda a terra em tão calor, foi o primeiro Natal. Tão simples, tão lindo. Silêncio ali, não chora mais, nasceu Jesus.